O que você pensou que isso era tudo? Os cabelos e as esmeraldas, e olha as esmeraldas de caos! Então, é isso que você normalmente parece? Sim, é o real me. Ficou legal, hein? Onde você vai? Ficou legal, não é? Esse chocolate chip cream sundae supreme é a honra da cidade. O mundo pode vir tumbling, mas eles ainda irão para um sabor. Ei! O que são suas memórias? Ah, chocolate chip sundae supreme! Você disse! Enfim, kiddo! Satisfação garantida! Se você não gostar, você ganha seu dinheiro. Ei! Ei! Oh, eu amo isso! Eu amo isso! Agora, o que você diz que começamos a perguntar e ver se alguém aqui conhece você? Ok. E até a próxima? Tchau, tchau.